Música Bem, estamos de volta com você hoje, nesse dia, falando sobre essa passagem tão rica e tão poderosa. Na realidade, todo o livro de Romanos é um livro tremendo, que a gente não pode assim, de um momento, é ler todo ele, é uma coisa que leva um tempo para a gente realmente mastigar, ler, sabe? Entrar no nosso coração, aprender e viver essa palavra. Ela não é impossível, porque Deus capacita e fortalece cada um de nós a vivermos uma vida para Ele. Quem nos capacita a viver uma vida gloriosa, plena, feliz, realizada, uma vida que agrada a Deus, não somos nós. Mas a partir do momento que eu recebo Cristo, que eu aceito, que eu tomo a decisão de ter Cristo na minha vida, porque é uma decisão minha, Deus não empurra, goela abaixo em ninguém essa decisão. Ele te dá a livre escolha de escolher Jesus. E quando eu escolho Deus na minha vida, Jesus, Ele então passa a habitar, o Seu Espírito entra em mim, habita em mim. Eu sou residência do Espírito Santo. No momento que eu aceito Jesus, que eu faço uma declaração de que Jesus é o meu Salvador. Porque a Bíblia diz que não há outro caminho a Deus. Jesus fala, eu sou o caminho para Ele, eu sou a verdade. Então não tem como chegar a Deus se não for por Jesus. Então quando eu chego a Ele e crendo em Jesus, o Espírito dEle, o Espírito Santo, habita a minha vida. E esse Espírito Santo, de Deus dentro de mim, é que me capacita a viver uma vida de vitória. Uma vida de agradar a Deus. Eu não posso agradar a Deus de mim mesma, com a minha força, com a minha capacidade, com a minha disposição. Não, porque ela é pequena, porque ela é inválida. O que me capacita, o que agrada a Deus em mim, é o Espírito Santo que me leva, que me conduz, que me dá força, que me dá graça, que me dá tudo o que eu preciso para servir Deus. Você está entendendo? Então o mérito não é nosso, porque se a gente começar a achar que pelo meu mérito, a minha força, a minha oração, a minha disposição, a minha espiritualidade, a minha isso, o meu aquilo, começa a ficar algo que o mérito cai para nós. Nós recebemos então o louvor, e a glória, e os méritos, por orar muito, ou por fazer isso ou aquilo. Mas os méritos não são nossos. Quando eu entrego minha vida a Jesus, porque quanto mais eu me entrego a Ele, e me rendo a Ele, mais Ele pode então ter acesso à minha vida. Mais Ele pode reinar em mim. E aí, quando Ele faz isso, Ele me leva a Deus, Ele me capacita. Você está entendendo? Portanto, hoje, não vamos carregar esse peso e pensar, mas eu que tenho que fazer? Não, você tem que somente se render a Jesus. Servir Jesus. Amar Jesus. Obedecer Jesus. Crer em Jesus como teu salvador, que Ele é. E aí, Ele, na tua vida, vai então te conduzir. Amém? E esse versículo, é um versículo muito tremendo, escrito aqui em Romanos, Romanos 8, começa com ele. E é um versículo que tem falado muito ao meu coração. Eu tenho uma história com esse versículo, uma história de vida. Há muitos anos passados, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Era uma jovem ainda, solteira. Mas eu sei que Deus tinha um chamado na minha vida, desde a minha infância. Quando, nove anos de idade. Eu nunca falei isso aqui no Abrindo a Bíblia. Eu creio que é a primeira vez que eu estou falando isso. Onde o Espírito Santo entrou no quarto onde eu estava. E ali, Deus falou profundamente comigo. Eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, com nove anos. E eu não entendi, eu achava tão glorioso, eu chorava. Mas eu sabia que era Deus ali naquele quarto, me visitando. Mas quando eu fui crescendo, minha adolescência e na minha juventude, o inimigo vem como todos, quanto a tua vida, quanto todos ele quer destruir o plano de Deus, ele veio contra a minha também. E ele veio com pensamentos, ele veio com uma opressão muito forte. Digamos que é uma opressão maligna. E durante aqueles tempos que eu fiquei ali, eu inimigo ali, querendo me oprimir, ele conseguiu por um momento tirar minha esperança, tirar minha alegria, tirar minha paz. E eu lembro que a única coisa que, a minha paz é o que ele não tirou. Mas ele tirou muita coisa. Procurou me colocar lá pra baixo. Eu lembro, nos momentos mais difíceis, porque ele veio com tudo, para que o chamado de Deus não se cumprisse na minha vida. E eu lembro que uma das coisas que ele atuou muito contra mim foi com um sentimento de condenação. Eu me sentia condenada, 24 horas por dia. Porque o inimigo colocava pensamentos, colocava malignidade, me oprimia. Então eu achava que aquilo era meu, meus pensamentos, a minha... E eu confundi um pouco. E ele veio então com aquele sentimento dele, porque Satanás já é condenado. Já está fadado. Mas ele não quer sentir condenado e fadado sozinho. Ele quer que muitas pessoas sintam o que ele sente. E se ele puder, ele vai contaminar milhares de pessoas a sentir o que ele sente. E o que Satanás sente? Condenação. Ele é condenado. Ele não quer ficar sozinho. Então ele vem com esse veneno e ele tenta projetar na tua vida. E ele vai procurar te condenar. E você vai começar a sentir, porque através dos seus sentimentos, na tua mente, ele vai começando a trazer, sabe, te condenando. Você faz algo, pensa algo, que muitas vezes ele coloca na tua mente. Que ele te condena, que ele faz, que ele é cheio de artimanhas. E você acaba sentindo mal, sujo, condenado, um réu. E o inimigo sente isso. E ele quer que você sinta também. E se você não vigiar, ler a Bíblia, estar plugado com Deus, você vai deixar o inimigo ter aquilo que ele quer fazer. Que é fazer com que esse sentimento também faça parte da tua vida. E eu lembro que uma das coisas que mais me levantou e mais me ajudou naquele período. E claro, eu tive vitória, porque eu estou aqui hoje como vitoriosa em Cristo. E Deus me deu vitória sobre aquilo. Mas ele me deu vitória pela palavra dele. Não foi em horóscopo, não foi lendo tal revista, não foi consultando tal isso. Não. A minha vitória veio na palavra de Deus. E sabe como ela veio? Eu lembro na casa da minha mãe, naquela época eu estava estudando em outro país. Mas eu estava de férias. E fui passar um tempo lá na casa dos meus pais. E o inimigo veio lá, me condenando. E eu passei umas férias muito difíceis. Porque era um sentimento de condenação 24 horas. E a minha mãe tinha um quadro no corredor da casa dela. E era tão tremendo. Porque era um quadro que tinha um versículo só da Bíblia. E aquele versículo era poderoso. Está aqui. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Era o que estava naquele quadro. Quando meu olho batia naquilo, eu falava, Senhor, é para mim esta palavra. Esse sentimento de condenação é tão horrível. E Deus entrava com aquela palavra dentro do meu ser. E aquilo ministrava a minha alma, dizendo, Raquel, nenhuma condenação existe mais para você. Porque você está em Cristo Jesus. Hoje o teu inimigo quer te confundir. Porque talvez você tenha errado. E pecado faz parte da nossa natureza. Todos pecam. A Bíblia fala porque todos pecaram. E nós lutamos constantemente, todos os dias, contra o pecado. Não uma vez por mês, uma vez por ano, não. É diariamente a minha luta para não errar, para não ter inveja, para não ter raiva, para não mentir ou para não fazer algo que pira alguém, para não abrigar, sabe, ressentimento, sabe, para não falhar em uma atitude. É uma luta. Nós pecamos. Mas quando a gente peca, o inimigo sabe. E aí ele vai querer colocar um sentimento que já é dele, sobre o teu coração. E te fazer sentir condenado. Ai, eu estou me sentindo tão vil, tão condenado. Mas se você está em Cristo Jesus, e eu estou, e todos que estão em Cristo Jesus, estão sendo aperfeiçoados, aperfeiçoados, não chegamos ainda na estatura de varão perfeitos, quer dizer que nós podemos escorregar, pecar. Mas quando pecamos, temos um que nos perdoa. Olha o que diz João, capítulo 2. Na realidade, não é João. É 1 João, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele nos perdoa dos nossos pecados. Então hoje eu quero dizer algo para você, que está se sentindo condenado, sentindo esse peso, sentindo alguém pontando o dedo para você, te condenando. Este alguém, podes crer, não é Deus. Deus não condena você. Se Deus quer tratar o pecado no teu coração, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai trazer tristeza no teu coração. O teu coração vai começar a sentir aquela dor, você vai começar a sentir aquela tristeza, porque o método, a maneira do Espírito Santo é essa. Ele não condena. Porque está aqui, nenhuma condenação há. Jesus não vai pôr o dedo e começar a julgar e condenar você. Esse não é o método dEle. Vai trazer tristeza, você vai chorar, você vai ver, vai trazer reconhecimento, e você vai tratar diante de Jesus, a tua dor, o teu pecado, a tua afronta, o teu problema. Agora, a condenação não é a maneira dEle tratar com a gente. Por isso que hoje, Deus me deu essa palavra para passar para você hoje. Aleluia. Nenhuma condenação existe para você mais. Pode sorrir, minha irmã. Pode rir, pode tomar teu café, pode almoçar hoje bem, pode ir lá pegar teus filhos na escola, pode ir para a casa do Senhor, pode ir lá tomar a Santa Ceia, pode ali participar das coisas de Deus. Porque nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Muitas vezes quando eu ministro, e Deus me leva para muitos lugares, para pregar, ministrar. E tem momentos que Deus, Ele mostra para mim, no meu coração, que no meio de pessoas que estão ali, ouvindo a palavra de Deus, tem pessoas que estão sentindo condenação. Aí o Espírito Santo me leva a dizer para essas pessoas, Olha, se tem alguém aqui que está sentindo esse sentimento, não é o Espírito Santo que lhe está condenando. Porque a pessoa confunde. Ah, Deus está fazendo isso comigo. Vem de Deus. Não vem, não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é que Jesus vai condenar alguém que está nele? Você está entendendo? E eu sei que você que está assistindo hoje, está assistindo porque você ama a palavra. Você ama Deus. Você quer Deus. Você tem Deus. Você está em Cristo. E pode ter errado, pode ter pecado. Mas tem solução. Algo chamado arrependimento. Peça perdão a Deus. Agora, porque você pecou, não significa que o Senhor está te condenando. É o inimigo que te condena. Para você se sentir separado, menos. Deus só tem perdão para te oferecer. Amor. Restituição. Salvação. Amém? Então, pegue esse versículo. Coloque ele no lugar que você possa ver. Guarde ele. Eu vou ler ele mais uma vez, para a gente já ir para frente, para os outros versículos hoje. Mas eu quero que você tenha ele no teu coração. Agora, pois. Agora, hoje. Neste momento. Nenhuma condenação existe para você, que está em Cristo Jesus. que não anda segundo a lei, né? Que não está preso, mas anda segundo o Espírito. Você está em Cristo Jesus. Ele te salvou. Ele te resgatou. É muito tremendo essa palavra, né? E esse Espírito, quando você recebe a salvação, e o que é receber a salvação? É crer em Jesus. A Bíblia fala em Atos, capítulo 16, versículo 31, Crer em Jesus. Crer no Senhor Jesus. E você será salvo. Você e a tua parentela, a tua família, a tua casa. Então, salvação requer crer em Jesus. Ele vem para me salvar. Como é que eu posso ser salvo, se eu não creio naquele que veio me salvar, o meu Salvador? Então, a salvação vem do Senhor. Vem de Jesus. E Ele veio para te salvar. Então, nenhuma condenação vai ter mais para aquela pessoa que escolher Jesus, que está em Cristo Jesus. Que coisa boa é sentir paz. Que coisa boa é sentir, sabe, segurança. Que coisa boa é sentir, não condenado, mas sentir amado, sentir aceito, sentir a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. Você quer saber o tamanho, sabe? Eu não posso medir e dizer para você o tamanho do Espírito, ou a força dEle. Mas tem um versículo aqui que dá uma ideia quão poderoso é o Espírito Santo de Deus na vida daquele que o recebe. Quando você recebe Cristo, o Espírito Santo vem morar em você. E quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um Deus em três. A trindade. É meio complicado para a gente que tem uma mente finita entender. Mas é um Deus que se manifesta. Deus Pai, Deus Filho. E Deus... Os três têm o mesmo a força, o mesmo poder. Quando Jesus estava andando na terra, os seus discípulos tinham dificuldade. Jesus mostra-nos o Pai. E Jesus falava para eles, olha, se você vê a mim, você vê o Pai. Porque o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Palavras de Jesus. João capítulo 15, capítulo 16. Então, as pessoas confundem. Ah, não, um é que... Não. Quem crê em Deus, crê em Jesus. Quem crê em Jesus, crê em Deus. E o Espírito de Deus habita o coração do homem e da mulher que o aceita, que o recebe. E não é qualquer Espírito, não. Não é uma coisinha, não. Olha a magnitude desse poder que habita a tua vida. Esse que tira essa condenação da tua vida. Porque se você está em Cristo, nenhuma condenação tem pra você. Aleluia. E olha o que diz o versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha, se habita em você, em mim. O Espírito daquele daquele quem? De Deus. Que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Sabe quem habita em você? É o Espírito Santo. O mesmo que levantou Jesus da morte. Está aqui. Habita aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O Espírito Santo que ressuscitou a Cristo está dentro de você dentro de mim. Ah, é muito forte é muito tremendo por isso hoje eu não sei com quem pra quem está chegando essa palavra hoje queria tanto ver quem você é mas eu não posso só vejo uma câmera aqui mas o Espírito Santo está te vendo hoje e sabe a tua necessidade sabe que você quer Deus sabe que você desesperadamente tem buscado Deus tem buscado Jesus tem buscado paz tem buscado algo diferente pra preencher o vazio que está na tua alma quem preenche esse vazio da tua alma só tem um o nome dele é Jesus por isso que ele fala nenhuma condenação tem pra você que está em mim eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida então hoje vamos receber esse Cristo se você não conhece ele ainda ele quer fazer parte da tua vida e da tua história olha que tremendo esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte é o mesmo Espírito que quer fazer morada na tua vida muitos já tem ele já conhecem ele são guiados por ele são orientados por ele são habitados ele habita nessas pessoas mas temos que receber a Cristo por isso que Jesus veio amém é tremenda essa palavra de Romanos capítulo 8 só lhe dois versículos olha o que diz o 14 pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus ele testifica quando eu recebo a Jesus o Espírito dele vem morar em mim então eu sou guiada olha só todos que são guiados por ele é uma prova de que eu sou filha de Deus é que o Espírito Santo está em mim me conduzindo e me guiando não é tremendo isso? é tremendo e aqui diz mais para nós eu vou dar uma paradinha aqui uma pausa agora para a gente fazer um pequeno intervalo mas vou voltar com você aqui no versículo que é tremendo também que é o 15, 16, 17 e 18 de Romanos capítulo 8 amém? para você entender que nenhuma condenação existe para você que está em Cristo Jesus Satanás ama fazer pessoas se sentirem condenadas ele prende elas ele cativa elas assim no sentido de elas ficarem cativas sabe presas de serem assim atormentadas por aquele sentimento de condenação mas Jesus veio para quebrar esse jugo da condenação por isso que quem está em Cristo não tem isso mais na sua vida amém? essa é a palavra do Senhor hoje para o teu coração estamos abrindo a Bíblia hoje numa palavra poderosa a palavra de Deus Romanos capítulo 8 nós vamos agora para um breve intervalo e eu aguardo você não saia daí tá bom? daqui a pouco mais nós voltamos eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim não saia daí mais não saia daí não saia daí não saia daí Obrigado.